Pessoal, aqui na Mediterrânea, pescados e frutos do mar, na Rua Fernando de Camargo. Aliás, eu estava com saudade, viu, de vir aqui nessa unidade, porque são muitas novidades, são muitas delícias, muitas coisas boas pra você que nos acompanha. E já que eu comecei a falar daqui, agora eu quero mostrar. Porque aqui na unidade da Rua Fernando de Camargo, o pessoal preparou tudo isso pra gente poder contar pra vocês que o seu happy hour pode e deve ser diferente. Olha só essa casquinha com camarão, que coisa maravilhosa, já pensou? Tem polenta gourmet, essa pra mim é novidade, eu nem sabia que tinha polenta gourmet, mas tem. Aqui na Mediterrânea eles oferecem pra você também. Tem mini coxinha com camarão, são várias porções que você tá olhando aqui, tá vendo nesse vídeo, pra que você possa fazer um happy hour de respeito aí no final de semana. Sabe o que é mais legal aqui? Porque aqui você garante a comida e a bebida também. Olha só esses vinhos que a gente tem pra você tomar com quem você ama, com quem você gosta. E eu falo, claro, de esposa, de marido, de amigos, com quem você quiser. Comidas, bebidas de muita qualidade. A Mediterrânea oferece pra você também o corte das carnes pro seu churrasco. Você vai garantir uma carne deliciosa e o pessoal prepara tudo pra você com muito carinho, cortando a carne pra você. Léo, tô com preguiça, não quero sair de casa. O que a Mediterrânea faz por mim? Eles levam até você, eles entregam. Tem o delivery da Mediterrânea que você encontra aqui na tela, o número do WhatsApp, tá bom? Gente, a Mediterrânea é incrível e tá esperando por você aqui na rua Fernando de Camargo 559, no centro de Americana. Petiscos, porções, bebidas, carne, delivery, tudo o que você precisa, você encontra por aqui. Vem pra cá! 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 Legenda Adriana Zanotto